Tá acontecendo a queima total de estoque aqui no Carro Fácil. Então se você tá procurando pagar barato num carro legal, dá uma pulinha aqui nessa loja, você vai gostar. Olha que oferta bacana essa daqui do meu lado. Esse é um Uno Mille 2004 com roda de liga leve por R$ 11.900. Mas não é só isso não, tem muito mais oferta. O pátio tá recheado, olha que palho bonito esse daqui, ano 2008. Celebration completo por R$ 23.900 ou uma entradinha e 60 parcelas de R$ 559. Claro que essa entradinha pode ser teu seminovo e essa parcela pode cair. Essa outra opção é um palho 1.6, ano 98, com vidro, direção e ar-condicionado. Chama-se de completo também, olha, por R$ 9.900. Carro Fácil fica aqui na República Argentina, 4882, esquina com a Pedro Zagonel. Telefone 3016 7343. Quer conhecer o site? Ocarrofácil.com.br. Lá você confere todos os carros que tem aqui nas três lojas. Carro Fácil pra você.